Salve família, como é que vocês estão? De boa, aqui quem fala é o Ítalo Machado E bem galera, é o seguinte Eu vou tentar fazer uma trollagem pesada aí no canal E eu tô meio assim né, porque é muito vergonhoso É a trollagem do pepino Mano, esse tipo de trollagem aqui é meio difícil Tipo, é reação muito estranha Quem é que do nada a pessoa chega com o pepino? Então galera, é o seguinte Eu vou tentar conversar com ela ali, no meu quarto Nesse meio tema aí da conversa Eu vou chegar falando pra ela que eu quero ir no banheiro A partir do momento que eu ir pro banheiro e voltar Eu vou chegar já com o pepino nas calças Vai ser muito estranho Vamos ver como vai ser a reação dela Já vai deixando seu like aí né Comentem umas trollagens bem pesadas Porque hoje a trollagem vai ser a do pepinão hein Compartilha que vai estar ajudando o canal E não se esqueça de ativar o sininho pra saber quando tem vídeo novo Então, bora lá Toda arrumada aí Não sei de que Só saindo Meu Deus do céu Vai, tu vai cair aí Empurra bem O problema é que tem o cabo do ar-condicionado que eu acho que se apertasse com ele não, mas sei lá Mas relaxa Tu vai tomar choque porque eu acho que tem uma parte do fio descascada aí Não, bateu é ótimo né Como é que tu não deixa o negócio Por quê? O negócio desse jeito E aí como foi a festa de ontem? Que banda tocou lá? Não, pra Cláudia Tu conheceu o cara que cantava? Não, não conhecia não E tu dançou? Demais Foi, é? Dancei, bebi Bebi o quantas? Acho que foi lá Lá vem só o periguete lá nesse trerezinho É o que? Lá na esquina lá de casa Ah, sim Aí de sábado ele bota pagode Acho que eu bebi mais Boto pra ficar Quinze periguete Beba mesmo Quinze? Quinze periguete Cheguei em casa Lá terminou acho que era uma hora da manhã Uma hora da manhã? Aham Tu voltou que horas? Uma hora da manhã Lá começou a dez horas Então acabou cedo, então lá? Não, é só duas horas de banda Ah, sim Só duas horas de banda Terminou rápido E eu ainda tô é de ressaca De ressaca? E tu? Só nada aí Não bebi nada Começou de bebê Onde tu não tava bebendo? Tava em casa Só na Pizza Meu filho, ele me chamou pra comer Mas tu tava ocupada aí Você sabe que eu gosto Mas tu bebe muito E tá ocupada, hein? Acho que é nada É questão de prioridade, né? Tu tá com seus amigos mais íntimos Você sabe que eu gosto de pizza Não, você sabe Eu não quis atrapalhar Quando a pessoa assim Tá se divertindo assim Aí eu vejo nas histórias assim A pessoa lá bebendo Eu não vou estragar do nada Chamando assim Óbvio que eu não tenho prioridade Prioridade Meu filho, tá comida sempre tem Mas tu bebe que tu gosta de beber Sabe que tu gosta de comer, né? Eu acho que eu bebi mais, né? Eu não me chamo mais pra comer Mas todo final de semana tu tá saindo? Não sei da onde Saideira aí Pois é Fazer o que em casa sem fazer nada sozinho? Ter namorado, nada Ver Netflix, filme Gosto muito Tu não gosta? De assistir De ver série, filme? Não gosto de assistir Pelo menos não sabia disso, não Se a TV tivesse Netflix Tu assistia pelo menos Eu nunca assisto um filme todo Por quê? Porque eu durmo Então não adianta tu ter alguém Que se não assiste o filme todo com a pessoa A não ser que seja no cinema Comendo pipoca Aí tu vai dormir no cinema Não, aí eu vou tá comendo Se eu tiver comendo eu não durmo Tu não entendeu que eu gosto de comer O papai tu não entendeu que eu gosto de comer Mas as pessoas olham assim pra você E acham que tu dá mais preferência Pra bebida do que comida Pois tu tá enganado Que eu só bebo uma vez na semana Uma vez Todo mundo bebe uma vez na semana No final de semana Não A gente que bebe Não, o povo é exagerado Quinta, sexta, sábado, domingo Eu só bebo só um dia Se eu beber na sexta Eu não bebo no sábado Bebo no sábado Bebo no sábado Bebo no sábado E tu vai viajar nesse Natal aí Ano novo O povo todo indo em praia aí Talvez eu vá pra Fortaleza Vixe Caso do meu pai Acho que o papai logo é um ano lá Tô com vontade de sair daqui Vai embora mesmo Não gosta do povo de Terezinha, né? Não É, não tô brincando Não, porque sei lá Eu vejo tu em grupos aí De WhatsApp aí Eu acho que tu tem muitos amigos É um colega Hum, entendi Mas tá famosinha entre os colegas E tu gravando muito o TikTok aí? Eu queria gravar Queria gravar um dançando Eu te gravo dançando Eu não vou dançar não Você vai dançar Por quê? Eu não sei Eu ensino A gente assiste Oxi, eu fui uma vez Pra tentar uma aí Daquela aí Cachorra Não sei o quê Bate na cabeça E dá o giro E eu fico com uma merda Não, mas ela é bem fácil, né? Vou aqui no banheiro Faz um copado, velho Tu quer água? Vê se tá boa aí O que foi? Que coisa é uma beleza Eu não botei nada, não Tem uma coisa que vai me envenenar Ixi Botei algum... Será que eu botei um melzinho da... Eita, Lu O quê? Não pensou Tu já tomou esse mel? Não Nunca? Não, tá, tomou Tu já tomou, Eita, Lu Ah, já tomou Na verdade, não É só Senti um gosto assim E não tomei Estava fazendo o quê? Agora Não, não No ano que tomou o mel Deve ter vindo Tá com alguma menina, né? Uma das suas ficantes Ficantes? Não sei do quê E aí, a água da arregoada tá boa? É o galanhão agora Só tô postando a foto Com o quê? Na academia Malhando Então Meu Deus Tá de molecagem, né, tu? Por quê? Tava fazendo o quê agora? No banheiro Fazendo o quê? Urinandos Por quê? Tomou o meu vinho Não, também não Não, aqui é normal, aqui Não, era não Não é não Não é não Que não tava Antes não tava assim Não tava não Tava aqui, sim, ó E para com isso É porque tá incomodando aqui Eu tenho que ajeitar aqui Eu tô seco por quê? Tava pensando de uma namorada Sabia disso É, meu filho Quer patata todo dia Não, mas As ficantes resolve Ele é Tô achando que não tá resolvendo Não, mas aqui tá Tá grande Eu dei até um apelido pra ele Johnzinho Tu quer encostar pra ver? Deus me livre Por quê? Não tem nada aqui Só incomoda aqui com a cueca O que foi? Tá normal Não, eu não tomei nada não É normal isso daqui É porque quando eu sinto muito a vontade de ir no banheiro Aí ele fica assim Grande Olha o que foi Ai, ai Chamou mesmo o meu irmão de volta Tá, constrangida Não vai ter nada aqui Não, não vai ter nada mesmo não Então Tá com medo de quê? Desamulece esse negócio Desamulece? Deixa eu botar ali Bebe o resto d'água Botou foi mel aqui Dá revoadas aí Mas não dá em nada Tu é o efeito? Por quê? Tu não gosta? Não gosta de quê? De ficar Sei lá O efeito do Do mel Mas tu tá incomodada por quê? Aqui, ó Não tem nada aqui Ó aqui, ó Pra tu ver, ó Sai daqui Tarado Sai daqui Tarado Tarado Sai daqui Não tem nada Não, para de um molacax Tá bom Eu vou dizer O que é aqui Eu acho que eu tomei Aquela pedra azul Como que é o nome? Azulzinha Hã Por que que tu tomou? Só pra testar Meu Deus Tu tem que tomar isso aí Quando tiver ficando com alguma menina A gente só O homem, ele testa Ele quer saber Até onde vai o limite, assim Do pequeno grande Ai, ai Meu pai amado Não tem nada aqui, ó Ó, me dá um abraço aí Não Por quê? Não é Meu Deus Que comecei em graça aí Parece que tu nunca viu Ai, ai Maiores É Tá lá doendo embora mesmo Sai parada aí Parada Eu vou me embora Aí tu liga pra uma das classificantes Pra resolver o problema Ó Caramba Tá aqui Tá doendo aqui Tá lá até Que isso? Não Para Vai lá no banho lá E depois tu volta aqui Uma hora Não tem nada aqui Não Sai daqui Ó Pega aqui, ó Como que é o Revestimento Meu celular já Queda Para Mano, não tem nada aqui Não, sai já Não, por favor Vai lá Tá, eu vou dizer aqui, ó O segredo Do sucesso Ó Pepino aqui Minha mão Tá doente Caralho Eu fiquei sem graça Mas fiquei Ai, me dizer O que? O que, minha? Pra ver como é que era Sua reação E você caiu Em uma trollagem Era isso que eu ia falar Fui, ó Esse negócio pra fora Tu pensou que eu ia ter Nossa Pessoa que ia tirar Quando aqui tu tirou Pra fora Eu já Meu Deus Não vai gostar isso, não Minha cala bem aqui De, sei lá Ai, meu Deus Cara, eu fico sem graça Quando eu faço Esse tipo de trollagem Imagina, eu acho Deve estar até vermelha Ficou nada Ficou até clorada Ficou vermelha Ficou vermelha É isso aí, família Vai deixando seu like aí Comente aí Uma trollagem pesada Vai eu fazer com ela aqui Não Vai cair outra aqui Não Mais pesada que esse aqui Ah, Maria, meu filho O que que vai acontecer Não é mais pesada do que essa Pior ainda É que é bom Ele Tá desafiando A sorte dele Compartilha que vai estar Ajudando o canal E não se esquece De ativar o sininho Pra saber quando tem vídeo novo E Segue a gente Nas redes sociais, né Que é Ítano Machado, DFC Raíssa Suá, respeito E Vou intimar Amém